Música Oi gente, meus amores do amor da minha vida Tudo bem com vocês? Não No vídeo de hoje me traz uma dica que eu quero muito que vocês gostem Então, no vídeo de hoje me traz algumas dicas pra vocês que me perguntam muito Dicas de como gravar Como gravar não, tipo assim, dicas pra quem grava com o celular Dicas bem elaboradas, bem legais assim Eu quero que vocês gostem, quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam Então, bora pro vídeo A primeira dica, gente, tipo assim, sem tudo, gente Limpem a câmera do celular Imenso, pelo amor de Deus Não importa se é a câmera frontal ou a traseira Gente, pelo amor de Deus Limpa essa câmera, porque ninguém é obrigado por uma câmera suja Uma iluminação Ninguém merece ver um vídeo todo embaçado Todo, sei lá, gente, sabe? Gente, por favor, pelo amor de Deus Eu quando vejo uma Uma coisa assim, nada elaborada com o vídeo Que não bate com a câmera, com a iluminação Eu falo, gente, pelo amor de Deus Eu só continuo no vídeo pelo conteúdo mesmo Porque pela iluminação, pelas coisas assim no vídeo É difícil, né, gente? Então limpem a câmera, pelo amor que vocês tenham Adeus A próxima dica, gente, que vocês gravem Tipo, se tiver de tarde Gravem de frente pra janela De frente pra luz, gente Sabe? Uma coisa mais elaborada Que mostra uma iluminação, sabe? Bem legal pro vídeo Que bate Que vídeo maravilhoso, cara Eu amo Tipo, amo vídeo que tem iluminação boa Saiba um vídeo com conteúdo Que pra gente Assim, pelo vídeo Oh my God All is that A próxima coisa, gente É que vocês liguem o temporizador Não importa se é com a câmera traseira Ou com a câmera frontal Liga o temporizador Pra ter de vocês se ajeitarem Então sim Ou se vocês não preferirem Tudo bem Mas eu dou uma dica pra vocês De vocês ligarem o temporizador celular Entendeu? Quem tem o temporizador frontal também Ou se ela tem, eu acho Vocês ligam, gente Façam isso, pelo amor de Deus Uma coisa, gente Que eu vou falar pra vocês Eu gravo com a câmera frontal Mas eu dou uma dica pra vocês Gabrem com a câmera traseira Porque é sempre melhor do que a frontal Tem muito celular que é melhor Que a câmera traseira É a frontal Obviamente Tem muito celular Mas eu recomendo vocês A gravarem com a câmera traseira, gente Porque traz uma iluminação Muito boa Sabe? Uma coisa assim Que eu não sei explicar Esqueci a palavra Mas traz uma iluminação boa Pro vídeo, gente A próxima coisa É você ligar o flash Se você tiver uma mini ring light Uma ring light Ótimo Mas se você não tiver Ligue o flash Não importa se tá no escuro Tente Igual Agora eu tô usando uma ring light Que eu ganhei Então eu tô usando ela Então eu não tô ligando o flash Mas eu recomendo vocês Ligarem o flash Porque isso traz uma Iluminação muito boa Pro vídeo, gente A próxima coisa É vocês ajustarem a luz No seu celular Tem uma Na opção da câmera Sem ajustar a luz Não importa De longe de dia Tem essa opção Então vocês, gente Ajustem, por favor Sabe? Pra não ficar aquela luz Estourando Nem aquela luz escura Sabe? Escurecida Não Ajustem direitinho Um tomzinho O grauzinho que vocês quiserem Mas ajustem Por favor A próxima dica, gente É quando você estiver gravando um vídeo Eu sempre faço isso Assustou Tipo Tirar a foto na hora Que você tá gravando Assim pra fazer o logotome Sabe? Mostrar que foi feita Na hora do vídeo Sabe? Pra pessoa se interessar No vídeo Assim, entendeu? Porque se for você tirar uma foto Depois Assim Aí fica meio Nada a ver com o vídeo Então dá a pausa no vídeo Assim Tire fotinha ali Ou se você não Achar que fica legal Botando o dedo Você Faz uma pausa na hora do vídeo Que depois Só você tirar a print Se a qualidade fica boa E a próxima e última coisa, gente É você apoiar seu celular em algum lugar Você tem tripé? Você usa tripé Mas eu tenho Eu não gosto, sabe? Porque demora muito Pra montar, desmontar Então Eu apoio em algum lugar Agora Tô apoiando agora E Gravo um vídeo, gente Apoio seu celular em algum lugar Pra você não ficar, tipo Mexendo A não ser que for um vlog Aí eu acho bem legal Então você apoia Num ângulo bom Nem muito perto Nem muito longe Num ângulo bom Assim, ó E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Quero que vocês deixem nos comentários O que vocês acharam Tá? Eu vou botar o capuzinho assim Pra ficar bem na vibe Gringo Então ficou Uma coisa bem E tinha coisa amarela Vocês estão vendo? Então espero muito que vocês tenham gostado Deixem nos comentários O que vocês acharam Kisses, kisses Bye Bye E aí E aí E aí Amém.